Subi, subi! Subi, 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 subi! Vem! Vem! Vem cá! Vem! Deixa ele subir tudo! Vai subir tudo? Sobe o carro do levo para ele mais fumar. Vem! Vem, Mariano! Sobe o carro do levo. Vem! Vem! Vamos lá mozinhos! Ai! Ai eu consegui, a casa está conseguindo! Aeee muito bem! Aeee 160! Muito bem! Conseguiu parabéns! Como você é esperto sem reclonagem Legal...